Harumi, uma das vilãs favoritas da Fennel de Ninjago, que participou, na minha opinião, do melhor arco da série, marcando presença nas temporadas 8 e 9, sendo uma das vilãs mais memoráveis de Mestres do Espinjitsu. E muito disso se deve ao fato de que ela foi muito bem escrita. Os irmãos Hagman realmente capricharam demais na personagem. Ela foi escrita como nenhum outro personagem. Talvez só, talvez, quem chegou mais próximo foi o Moro. Vilão que é idolatrado pela Fennel, e teve toda aquela parada da motivação dele, dele ter sido cogitado para ser lindia verde pelo Mestre Wu, porém, no fim, ter sido rejeitado. E depois, seguindo o mau caminho e virando um espírito maldito. E tudo o que rola depois disso me pareceu um tanto... forçado. Mas eu vou fazer um vídeo só sobre isso, então eu comento depois. E voltando ao lance da Harumi, ela tem a melhor motivação, a mais bem construída, apesar de eu achar o personagem com um certo nível de demência. Digo, sabedoria desvalanciada. Vamos nos colocar no lugar dela por um segundo. Você é uma criança que vive com seus pais, numa vida simples e feliz. Até que do nada, uma cobra do tamanho da sua mãe passa pela janela. Seus pais, desesperadamente, correm até a saída de emergência. Porém, já tinha sido destruída. Vocês correm até o elevador mais próximo. Porém, ele já estava cheio, uma aglomeração. O que eu acho um absurdo, já que estamos em plena pandemia. E tá lá o elevador lotado. Calma gente, calma, é zoeira. Essa cena, obviamente, foi gravada antes da pandemia, então tá todo mundo safe. Keep calm. E aí, os pais da Harumi colocam ela no elevador lotado mesmo. Numa tentativa de salvar, pelo menos, a filha. E aí, o prédio desaba, matando os pais da Harumi. Deixando ela completamente sozinha no mundo. E há dois possíveis caminhos a seguir, sendo uma jovem orva. Ou ela se veste de morcego pra combater o crime, numa tentativa de lidar com esse trauma. Ou ela vai pro mau caminho, cai no mundo das drogas, do veganismo, começa a ver Naruto, o MCU, as coisas do mau caminho mesmo. E adivinha qual caminho a Harumi escolhe? Sim, você acertou. Ela funda uma gangue de motoqueiros. Bem aleatório, né? O que acontece é que depois da morte dela, ela é informada que quem derrotou a cobra foi o Lorde Garmadon. E depois, ela é levada a um centro de adoção, um orfanato. E ela leva a sorte grande, ou nem tanto, de ter sido escolhida pela família real. A maior, aspas, autoridade, fecha aspas, de Ninjago. E eu digo sorte grande porque agora ela tem muito prestígio, usufruindo de uma conta bancária muito luxuosa. E o que ela resolve fazer com todo esse dinheiro? Sim, você adivinhou. Ela paga as despesas dos filhos de Garmadon. A gangue que ela mesmo criou. Que aparentemente ela mesma fundou. Agora eu fico imaginando o imperador, né? Pegando a fatura do cartão dele. Ô filha, por que tem 10 Yamaha aqui? Ah, pai, é pros pobres necessitados que não tem veículos pra se locomover. Uma situação um tanto constrangedora e bem difícil de explicar. E ela dá ordem pra essa gangue de motoqueiros roubarem uma máscara que estava à toa na Torre Borg, né? Até porque os dendroides de segurança não estavam lá. Provavelmente eles tiraram férias. Então eles conseguem levar facilmente a máscara pra casa. E aí a Harumi tem a ideia de hospedar os ninjas em seu palácio. Com a desculpa de que eles precisam de proteção. Quando na verdade é tudo armação dela. Depois ela tem um encontro com o Lloyd. Lá ela dá comida para os pobres e impede o Lloyd de salvar uma criança que estava literalmente sendo espancada. E ela impede o Lloyd de salvar esse garoto que estava sendo espancado, meu. Eu acho isso um absurdo. E aí você já percebe, né? Essa frieza, essa ausência de sentimento nessa pessoa. E logo depois desse incidente, ela dá ordem pra gangue dela explodir o palácio. Deixando seus pais adotivos morrerem e até o próprio Hutchins. Isso é insano. Eu sei que a vida de princesa dela não era fácil. Ela tinha muitas restrições. Quase não podia sair. E não tinha tantos privilégios quanto uma pessoa normal. Ela tinha que se pintar de palhaço também. Eu sei, é difícil. Mas a ponto de fazer o que ela fez... É um pouco complicado de dizer. Mas provavelmente nenhuma pessoa normal faria isso. E você acha que acabou por aqui? Pois é, meu amigo. Você se enganou. Porque a Harumi resolve se aproximar de um dos ninjas. No caso, o Lloyd. Enganando ele e fazendo ele acreditar que ela amava ele. Quando na verdade ela só queria usá-lo. Usá-lo para pegar a terceira máscara. E pensa numa pessoa viciada em máscara. É a Harumi. Ela até que em contextos de pandemia. Seria considerada uma heroína. E nos 45 do segundo tempo. O Lloyd descobre essa traição. Porém, já era tarde demais. A Harumi já estava com posse da máscara. E deixou o Lloyd para morrer. E agora você me pergunta. Para que tudo isso? Para que enganar um cara? Para que ela explodiu a casa dela? Matou os pais adotivos dela? Fundou uma gangue de motoqueiros? Só para pegar essas máscaras? Só para ressuscitar um cara? O Lorde Garmadon. Uma pessoa que salvou Ninjago. Tudo isso para que Ninjago tivesse uma nova ordem, digamos assim. Só que eu acho que a Harumi fez os votos errados nesse presidente aí. O mesmo cara que quase matou ela. Matou o Senhor e matou a Mistaki. E por fim, indiretamente, acabou ocasionando a morte dela. Sinceramente, a Harumi tem um probleminha. E por fim, indiretamente, acabou ocasionando a morte dela.